A carteira de identidade vai ser alterada para reduzir discriminações e constrangimentos. O novo documento deve começar a ser emitido a partir de junho. A nova Carteira Nacional de Identidade terá apenas duas mudanças, mas elas têm um significado imenso para o público LGBTQIA+. O documento passa a contar somente com um nome ao lado da foto. Pode ser o de registro ou o social, que é aquele escolhido pelo cidadão na hora da emissão. E o campo sexo será excluído da identidade. A identificação será feita pelo CPF, com validade em todo o país. É um direito que as pessoas têm de autodeterminação de gênero e de viver numa sociedade sem discriminação. Para a comunidade LGBTQIA+, a decisão traz dignidade e respeito. Sobretudo na população trans, nas travestis, que cotidianamente têm a sua identidade questionada, têm o seu papel social questionado e enfrentam situações de violência e discriminação. As mudanças envolvendo nome e sexo na carteira de identidade foram solicitadas pelo Ministério dos Direitos Humanos em conformidade com as políticas de promoção da cidadania para o público LGBTQIA+. E de acordo com os técnicos do governo, essas medidas não vão aumentar a ocorrência de fraudes, já que todos os dados dos cidadãos continuam arquivados nas secretarias de segurança pública de cada estado. E o cadastro pode ser acessado por autoridades policiais ou agentes de trânsito e de saúde, sempre que necessário. Essas informações vão continuar disponíveis ali a partir do QR Code, que consta na carteira de identidade, mas elas não precisam estar visíveis no documento porque isso pode gerar constrangimentos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.